Muito bem, bem-vindas ao nosso Pão da Prova. O que é o Pão da Prova? Se você chegou agora, se você está vendo pelo IGTV principalmente. Aqui no Pão da Prova, a gente pega uma regra, uma coisa que é bastante propagada, algo que seja do senso comum, ou do famoso bom senso. Vocês sabem que eu morro de preguiça, porque para mim, bom senso, na teoria é ótimo, na prática a gente usa como desculpa para não confrontar os nossos próprios preconceitos. Mas hoje a gente vai falar dessa regra, ou dessa história, enfim, não é propriamente uma regra, talvez seja, mas essa história de que não dá para ser elegante sem salto. Vamos lá, gente. Eu não vou nem falar de lógica por trás, porque não tem muito assim uma lógica de você precisar usar salto alto para ser elegante, inclusive salto não era uma coisa propriamente feminina, então já começa daí, aí os homens vão lá e se livram do salto e sobra a bucha para quem? Para a mulher, não é mesmo? Porque a mulher tem que entrar nessa coisa meio de controle. Lógica, não temos. Não vou partir direto para o exemplo visual hoje. Se a gente for pegar mulheres que tenham uns 30 anos para mais, talvez menos que algumas meninas mais novas conhecem e gostam também, enfim, tem isso dentro do repertório, mas quem tem essa faixa etária de 30 para mais, talvez, quando fale o nome elegância, concordando ou não, se lembre de dois nomes, Audrey Hepburn e Jacqueline Kennedy ou Jackie Onassis como ícones de elegância. Então vamos olhar para essas mulheres? Audrey, sapatilha, sapatilha. Aliás, aqui, bom, é um outro tipo de sapato, mas é um sapato sem salto. Tinha uma foto que ele engoliu aqui, que era inclusive a Audrey com o vestido mais arrumado, sem salto. Ela, inclusive, foi uma das mulheres que fez com que essa ideia do não salto, dessa praticidade e de ser elegante sem ter que usar o salto alto, fosse difundida, porque ela era bastante notória pelo uso das sapatilhas, dos calçados sem salto. Jackie Kennedy. Jackie, adoro. Aqui, chinelinho. Cadê aqui? Não sei se dá para ver. Descalça! Olha, rasteira. Aqui, né? Tem esse lenço, tem esse brincão, tem essa saia. Você vê ali que tem uma produção, cabelo todo arrumado e sem salto. Eu não consegui achar, porém, além dessa foto da Audrey que eu tinha conseguido achar, mas ela sumiu aqui por algum motivo, tem foto de Jackie Onassis, ou Jackie Kennedy, enfim. Não lembro nem mais qual era a fase, acho que era até na fase do Kennedy. Com vestidões, porém, e joias e etc, porém sem salto também. Então, assim, para mim, se a gente vai ter alguém como referência de estilo, e essa pessoa já não usa o salto, por que faremos isso, né? Já começa daqui. Mas como faz? Porque essa ideia de que tem que usar o salto alto para ficar elegante, porque alonga a perna, sempre a lógica, né, gente? Vamos alongar, vamos afinar, vamos não sei o quê, etc. Sempre aquele padrão de beleza que não necessariamente é atingido, ou não vai ser por todo mundo, ou abra mão de quem você é, ou abra mão do conforto, ou abra mão de qualquer outra coisa para atingi-lo, como faz quando você ainda quer a formalidade do salto, porque, tendo alguma lógica ou não, a gente ainda associa no feminino salto com formalidade, com ser algo mais arrumado, de alguma forma. Mas você não quer usar o salto. Eu já falei disso em outras lives, em outros conteúdos também, mas tem pelo menos três pontos para você prestar atenção aqui, quando você quer contrapor essa informalidade do calçado sem salto. Não é nem que você tem que ter todos esses pontos em um calçado só, também não é que um ponto vai bastar, mas que vale olhar para isso quando você está procurando por um calçado que não tem assalto, mas que precise ser mais formal para o lugar que você está indo. Até porque o contexto com o que mais esse calçado se combina, não o calçado em si, mas qual é a outra peça de roupa que está com ele, ou quais são as outras, tipo, se é vestido, se é calça, blusa, saia, de que materiais são, de que modelagens, se tem acessórios, se tem, enfim, como que está o cabelo, como que está o resto. Que nem eu mostrei essa foto aqui da Jaquie, na época, o Nassis, e ela está com aquela saia que você vê que é de um tecido bacana, está com aquele lenço, está com um brincão, está com o cabelo todo bem arrumado, montadinho lá, e está de rasteirinho. Então, é um contexto que traz esses elementos mais arrumados, e ele vai contar tanto quanto você escolher este calçado. Primeira coisa, para você prestar atenção, então, material. Qual é o tipo do material do seu calçado? Aqueles materiais plásticos, siliconados e afins, tipo, melissas e etc., palhas, cortiça, corda, e esses outros materiais, eles são mais informais. Enquanto, alguns tipos de couro, metalizados, ainda que seja um metalizado mais fosco, não precisa ser aquele metalizado brilhosão, sapatilhas, ou sandálias que são forradas em tecidos mais acetinados, um pouco mais brilhosos, tendem a ser mais formais, então, do que o plástico, do que a palha, do que a cortiça, do que a corda, e esses outros elementos de bastante informalidade. O couro e a camurça, eles dependem muito do tipo e do contexto, mas eles também poderiam entrar aqui nesse filtro primeiro que a gente vai fazer do material. O plástico, ele sempre vai ter algo de informal. No máximo, você consegue, tipo, um plástico que seja flocadinho, daí ele vai ter uma cara mais acamurçada, porém, se der pra ver ali que é super informalzão, que não é um tecido forrado, ou que a parte do salto ela tá muito evidente, e aí é em outro material ou alguma coisa assim, você já perde essa coisa do arrumado do seu calçado. Dependendo do lugar pra onde você estiver indo, você não vai conseguir produzir o mesmo efeito. Outro ponto, os detalhes do seu calçado. Se tem algum tipo de fivela, de pedraria e algum outro detalhe do gênero, isso tende a ser mais arrumado também, inclusive aqui nas rasteiras que a gente viu da Jackie Onassis, a gente vê que ela tem sempre algum tipo de pedraria, algum tipo de trabalho ali, só tinha uma que era um chinelo mais básico, sem detalhe nenhum, as outras elas tinham algum tipo de efeito ou de pedra ou de metalizado ou de alguma coisa do gênero. Outro exemplo que eu adoro, e aí até pensando porque aqui eu mostrei a Audrey e a Jackie em situações mais Jackie, Jackie, né, brasileira Jackie, minha truta. Outro exemplo que eu adoro quando eu penso nisso, mas pensando numa situação mais formal, é a Charlize Theron. Ela vive em red carpet de rasteira ou de sapatilha e se você for prestar atenção, ela sempre escolhe alguma coisa que é metalizada ou que é brilhosa ou alguma coisa do gênero. Deixa eu ver se eu acho aqui, inclusive, que essa eu esqueci de separar. Ó, longo, aí você vê, de novo, o contexto, o cabelo, a maquiagem, a qualidade do material da roupa, os acessórios, você vê que são mais elaborados e aí você chega na rasteira. Você vê que é uma rasteira, né, mais bem acabada ali, um pouco mais arrumadinha, ainda que seja rasteira, sempre vai ser informal. Aqui, brilho, maquiagem, renda, enfim, os acessórios que ela tá usando e aí você tem um metalizado nesse calçado. Então, você tem vários exemplos aqui dela com rasteiras nessas ocasiões mais formazonas, não com salto, porém, com brilho, com detalhe mais bacana. Aí tem um outro ponto que dá pra prestar atenção, principalmente se for fechado, que é no bico. O bico, quando ele é mais estreito, mesmo que ele não seja completamente fino, ele tende a ser mais formal do que o bico quadradão, que é mais pesado, ou o bico redondinho, que pode ir tanto pro informal quanto pra algo mais doce, que não é necessariamente oposto à formalidade, mas que de repente acaba mexendo um pouco com a formalidade das coisas. E esse é um ponto pra prestar atenção. De bônus, gente, qualidade do acabamento, da construção, né, desses calçados. Então, presta atenção nas costuras, nas colas, no tipo de solado. Então, por exemplo, se o solado é de borracha, se o solado é tratorado, se o solado é com a lateralzinha de cortiça, de corda, de alguma coisa ali, que nem a gente falou, ele vai ser mais informal. Se o solado ele é mais liso, se ele praticamente não aparece ali, se ele é de couro ou alguma coisa mais formal, então se você for vegan, se você for vegana, não precisa ser um couro de verdade embaixo, mas alguma coisa que tenha este efeito na parte de baixo do seu calçado, que ele seja mais liso, isso vai interferir na formalidade de alguma forma. Qualidade também de pedraria, das fivelas e etc. Quem fez o manual da compra incrível é aquele nível de minúcia pra aplicar aqui na procura do seu calçado. E ainda voltando para o exemplo da Chalisteron, a gente pode pensar naquela história da conexão, do contexto, como faz pra esse calçado que é mais informalzão não ficar deslocado do look, né? Porque você tem um evento aqui que é um tapete vermelho e você tem um calçado que é bastante informal. Então aqui a gente vai ver pelos detalhes do calçado, mas a gente também vai ver pelos detalhes da roupa. Esse é um vestido que é longo, mas ele é o longo de um corte mais simples, com menos detalhes. Ele tem uma coisa assim de não ser todo brilhoso, todo rendado, todo cheio de coisas. E aí ela tá com esse jogo de pulseiras também que querendo ou não tira um pouquinho da formalidade, então vai se conectando ali com uma ideia um pouco mais despojada. Ela não tá com a maquiagem super carregada, então não parece aquela coisa assim. Ela tava toda arrumada e daí ela pegou a rasteira, o calçado lá informalzão dela e colocou ali meio que pra descansar o pé. Não tem um contexto aqui. Se a gente for olhar nesse look também, é mais arrumado, porém é curto. Então o curto dá uma segurada. Se ele fosse todo longo com essa rasteira, talvez fosse um pouquinho mais difícil de conectar, embora nesse caso a sandália seja muito mais elaborada do que a outra que tinha um modelo mais simples. Então você tem pontos de conexão aqui por cor, por brilho, você tem um vestido que é um pouco mais informal de certa forma. Então ele não vai pro super arrumadão. Mesmo jeito que o cabelo dela tá penteado, se tem essa coisa assim, desses fios, dessa franja mais solta, com algum movimento, né? Aquela coisa toda estruturada, toda presa, toda bem segurada, toda bem alinhada. Não, tem um movimento ali. Então essas informações, elas se conectam no look e daí dentro do contexto, esse calçado não fica deslocado e a informalidade dele é rebatida por elementos da roupa e do cabelo e da maquiagem, ao mesmo tempo que também tem elementos da roupa, do cabelo e da maquiagem que se conectam com esse calçado. Conclusão que a gente tira daqui, fato ou mito? Eu não vou entrar de novo na treta do que é elegância, porque a gente já passou um tempão aqui falando sobre o que é elegância nessa live. Se você tá vendo pelo Insta, vai pro YouTube. Acha essa live e assiste o conteúdo inteiro por lá. Ou salto nem era feminino pra começo de conversa. Pra chegar na conclusão de hoje, que é mito, não é o salto que vai te fazer elegante ou que vai deixar o seu look mais formal, mais arrumado de certa forma. Por quê? A gente tem essa lógica de que o que é formal é elegante, porém, não é bem assim que a banda toca. Fez sentido pra você? Curte, marca as amigas que podem ver esse conteúdo, clica no avião, manda pra alguém e conta aqui embaixo o que você quer que eu fale sobre num próximo Pondo à Prova. que eu fale sobre o que eu falo.